Você está na TV Justiça e este é o Plenárias, a oportunidade de rever os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que você já acompanhou ao vivo em direto do plenário. Nesta semana uma característica especial, como a quarta-feira foi dia 7 de setembro, portanto feriado do dia da pátria, nós não tivemos sessão plenária. Em compensação, na sessão do dia 8 de setembro de 2011, na qual tivemos um único julgamento, sem contarmos, claro, os diversos processos de listas da presidência que tiveram julgamento celere, nós tivemos uma decisão que rendeu várias manchetes dos jornais, porque de certa forma ela é considerada também histórica, na medida que se tratou da condenação de um parlamentar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Carlos, isso acaba trazendo um precedente muito grande, porque nós já tivemos na história do Supremo Tribunal Federal a condenação de parlamentares, mas não num passado muito recente, vamos dizer dessa forma. Então, essa decisão do Supremo acaba trazendo uma resposta à população por força de vários processos que tramitam aqui no Supremo e que muitas vezes, embora os ministros entendam que haja efetivamente, que tenha ocorrido aquele crime, a prescrição acaba sempre alcançando e extinguindo a punibilidade desses parlamentares. Não foi o que aconteceu nessa semana com a decisão tomada pelos ministros na quinta-feira. Bom, no nosso programa de hoje, nós vamos destrinchar justamente este julgamento, repetindo o que aconteceu nesta quinta-feira de uma sessão plenária, portanto dia 8 de setembro de 2011. No caso, nós fomos, inclusive, como sempre, passando um panorama geral para você, amigo da TV Justiça, no caso, na reportagem de Ana Paula Ergang. Ela acompanhou a sessão na qual o Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Asdurbao Mendes Bentes, do PMDB do Pará, a pena de três anos, um mês e dez dias, mas multa em regime aberto. Ele foi acusado de ter oferecido cirurgias de laqueadura de trompas em troca de votos nas eleições municipais de 2004, quando concorreu ao cargo de prefeito de Marabá. A decisão foi na sessão plenária, repetindo, desta quinta-feira, dia 8 de setembro. A decisão foi tomada durante o julgamento de uma ação penal proposta pelo Ministério Público Federal. De acordo com a denúncia do MPF, entre os meses de janeiro e março de 2004, período que antecedeu as eleições municipais de Marabá, no Pará, Asdurbao Mendes Bentes teria comprado votos em troca de laqueadura de trompas, cirurgia realizada em mulheres para impedir a gravidez. Na época, o deputado concorria ao cargo de prefeito da cidade. Ainda de acordo com a denúncia, o esquema também envolvia a mulher, a enteada e o genro do deputado. Cirurgias essas que eram pagas com recursos públicos, mediante anotações fabuletas nas guias de internação, tudo para o fim, para ao fim e ao cabo obter das eleitoras o voto em troca da cirurgia, sendo que o tipo penal basta a oferta. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, ratificou o pedido de condenação do deputado. Os crimes atribuídos ao acusado foram praticados no contexto de uma pré-campanha eleitoral. Ao Ministério Público, evidentemente, não interessa a condenação de inocente. O caso dos autos, entretanto, é diferente. As provas que instruem os autos não deixam dúvidas de que o acusado foi efetivamente o autor dos crimes que lhe atribui a denúncia. Já o advogado do deputado defendeu não haver elementos suficientes que comprovem a autoria dos crimes. O Ministério Público, no cumprimento do seu dever constitucional, ofereceu denúncia apegando-se a elementos meramente informativos, constante do inquérito policial que foi recebida por esta Corte Suprema. Apenas o ministro Marco Aurélio votou de forma contrária ao relator ministro Dias Toffoli. Qual teria sido o procedimento do acusado? Simplesmente encaminhar ao hospital as mulheres para fazerem intervenção cirúrgica. Não haveria, portanto, a participação. Não imagino que ele tivesse o domínio do fato de não estar na localidade esse hospital credenciado para a feitura da intervenção. Ainda durante a sessão plenária, o presidente da Suprema Corte, ministro César Peluso, leu uma carta em que o ministro aposentado, Eros Grau, agradeceu a homenagem que recebeu pela sua aposentadoria na sessão plenária do último dia 25 de agosto. Agradeço a Vossa Excelência e aos ministros do meu tribunal, os de hoje e os de sempre, pela homenagem que me foi prestada no dia 25. O tempo escorre pelos nossos dedos e ensina que, embora tudo seja eferno, tudo permanece. Os pequenos e grandes gestos se enlaçam em nossas individualidades e se fundam no todo em que estive integrado durante seis anos, não obstante, para sempre. estendo o meu desagradecimento aos que, além do Jumar, foram comigo generosos. Mungel, Aprobato e Marcelo Serqueira. Abraço a todos os ministros e servidores desta Casa. Afentuosamente, subscreviu a sua Excelência. Pois é, esse é o panorama geral, portanto, da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal que aconteceu nesta quinta-feira, dia 8 de setembro. Vamos agora detalhar um pouco mais aqueles acontecimentos. Começando exatamente com este ponto da leitura da carta pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, que foi encaminhada pelo ministro Eros Grau. Ele, o ministro aposentado Eros Grau, foi homenageado no dia 25 de agosto, em sessão solene, que ocorre tradicionalmente na corte, no ano seguinte ao da aposentadoria dos ministros. Vamos rever na íntegra a leitura da carta. Comunico ainda que recebi do senhor ministro Eros Roberto Grau a seguinte carta, datada de 29 de agosto. Agradeço a vossa excelência e aos ministros do meu tribunal, os de hoje e os de sempre, pela homenagem que me foi prestada no dia 25. O tempo escorre pelos nossos dedos e ensina que, embora tudo seja efeito, tudo permanece. Os pequenos e os grandes gestos se enlaçam em nossas individualidades e se fundem no todo em que estive integrado durante seis anos, não obstante, para sempre. Estendo o meu desagradecimento aos que, além do Jumar, foram comigo generosos. Mungel, aprobato e Marcelo Serqueira. Abraço a todos os ministros e servidores desta casa. Afetuosamente, subscreveu sua excelência. Portanto, leitura da carta em agradecimento, a homenagem que foi prestada a ele no plenário do Supremo Tribunal Federal, ministro aposentado Eros Grau. Você viu, agora há pouco, na reportagem da Ana Paula Ergang, justamente a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a um parlamentar que foi condenado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes deste processo, o julgamento que aconteceu na sessão plenária do dia 8 de setembro, nós vamos ver daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, aqui em Plenárias.